Pessoal, 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 segundo tempo, ô, pega pra mim aquela, súmula, é, segundo tempo, tá ali agora, vai pegar pra mim a súmula ali, meu amiguinho ali, é, é, tira essa, essa, aí, vai no chão, isso, vamos lá galera, segundo tempo aqui no Goiás, agora é tudo ou nada para o talento, os talentos tem que vencer o jogo por três, tá perdendo por três a zero, tem que fazer três gols para levar para as penalidades máximas, é isso aí galera, se não fizer lá e não levar para as penalidades, vai perder o jogo, ok galera, é isso aí. Segurou, segurou! Vamos! Soque! Soque René, René olha aqui. Aí ó! Vérre já! Vai, 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 vai Ó! Estamos ao vivo, galera Mesmo meu amigo Vou nem vai chegar lá É, galera, não é fácil, não Faz a área Maria Melo Aqui tá 3x0 pro Barcelona, galera O Barcelona é o de vermelhinha É, o Barcelona O que tá acabando é o talento Tá 3x0 pro primeiro tempo Maria Melo Seja bem-vindo aí E tirou o Zé Marcio Falta ali Vai ter de jogar muita bola O time agora do talento, galera Vai ter de jogar muita bola ali pra chegar ali Na final Agora vai ter de aguentar o bom dinheiro Ele, né, galera O Valdinei tá falando pra caramba Agora vai ter de aguentar o Valdinei, né Agora ele mandou na bandeira Bateu Campeciou Rafael Rafael agora foi lá e tirou o primeiro gol deles É É Atenção, atenção, galera É isso aí Bateu Atenção Campeciou Sobrou Talento saiu de novo Bateu de novo Tá andando pra lá e pra cá agora Tinha um negócio de talento aí em cima galera Quero fazer o golzinho de qualquer jeito Ninguém foi Bora saiu pra fora Bora tá musta, olha que ele manda a mola Despaixante Silvinho Trabalhamos com transferência de veículos Comunicação de venda Consultoria de veículos